E aí galerinha, tudo bem com vocês? Bom, nesse vídeo aqui, eu e a Natasha vai estar trazendo um conteúdo muito especial para vocês aí. Bom, isso aqui foi só uma brincadeira pessoal, mas vamos ao que interessa. Não sei se vocês já ouviram falar aí do canal Esboços e Artes, ou do Anderson Silva. Se você nunca ouviu falar, ou se você já ouviu falar e está louco para saber quem eles são, fica aqui no final desse vídeo que eu estarei falando para vocês. Antes de começar aqui, eu quero falar uma coisa aí para quem é novo no canal, quem está vendo esse vídeo e ainda não é inscrito. Bom, o canal Artelucas é um canal repleto de conteúdo para quem quer desenhar, para quem gosta de desenhar. Bom, temos vários tutoriais aí, Ban, Goku, realmente temos vários, Luffy, realmente temos vários tutoriais de vários animes, vários personagens aí. E é tudo passo a passo, eu detalho desde colorir até, aliás, desde desenhar até colorir. Tem uns speed art, tem uns quadros que os inscritos participam, né? Então é isso, eu te convido a conhecer o conteúdo do canal, então se inscreve aí, deixa o like no vídeo. E é isso, vamos ao que mais interessa, né? Então, esboços e artes, se você já ouviu falar desse canal, você sabe como esse canal é ótimo, como ele é top. Se você ainda não ouviu, eu vou estar deixando aqui na descrição do vídeo o link para vocês irem lá e se inscreverem no canal. Bom, a gente já fez uma parceria aí no começo do canal, foi até esse desenho aqui que eu cheguei a fazer, do Meliodas. Bom, então é isso pessoal, eu super indico o canal do Anderson, é um canal que tem muito conteúdo, realmente é completo o canal. Tem várias aulas, tutoriais, várias aulas aí de desenho, ele tem um curso também aí de anime e mangá. Então realmente pessoal, se você gosta desse conteúdo de desenhar ou de anime, mangá, eu te convido a se inscrever lá no canal dele, ele está quase batendo a meta de 100 mil inscritos pessoal. Bom, igual eu falei para vocês que eu ia estar revelando quem é esboços e artes, ou seja, quem é Anderson Silva. Bom, o que eu tenho para falar para vocês é que ele é um cara super gente boa, é um cara que virou um parceirão mesmo aí, é um parceiro mesmo do canal. A gente já fez o vídeo igual eu falei no começo do vídeo. Então é isso pessoal, inscreve lá, dá aquela força para ele, para ele bater a meta de 100 mil inscritos. Bom, mas se você for novo, também se inscreva aqui no canal, que eu quero muito chegar lá. É claro que eu estou um pouquinho longe, mas eu confio em vocês aí, eu sei que eu vou conseguir. Então é isso pessoal, se inscreva lá, se inscreva aqui, é isso aí e até a próxima. Falou! E aí